LULUZINHA O CHAPÉU Farinha Água Jornal É assim que você testa pra ver se está pronto. Se grudar, está pronto. Assim como um espaguete. Então está pronto. Mãe! O que está acontecendo aqui? Nada. Esse nada está acabando com a minha cozinha. Eu quero que limpem isso logo e sejam boizinhos. Seja boazinha também. É melhor a gente limpar logo isso. Quem é? Entrega para a dona Marta. Obrigada. Tá bom, tá bom. Eu vou dar alguma coisa pra você comer. Calma, cãozinho, calma. Cãozinho... Não! Ei, espera aí. Não toque nisso. Cãozinho malvado. Estou louca para saber o que tem aí dentro. Nossa, mas que chapéu engraçado. É engraçado mesmo. O sorveteiro. O sorveteiro. O sorveteiro. O sorveteiro. Dona, eu adorei o seu chapéu. Posso experimentar? Tá legal, mas é o chapéu novo da minha mãe. Toma cuidado, tá? Tudo bem. Desculpa. Não, não, minha. Não é assim que se usa um chapéu. É assim que um chapéu deve ser usado. Que legal. Você já não comeu bastante? É, o que você vai querer agora? Sobremesa é... Essa não. Essa não. Não. Cão bonzinho. Não, cãozinho. O chapéu não. Ah, Glória. Eu sinto muito. Eu compro um chapéu novo. Cão malvado. O chapéu da minha mãe. Os trapos da sua mãe. Esse chapéu não era da Glória? Ah, então. Tá tudo bem. Obrigado por alimentar o meu cão, Luluzinha. O que eu vou fazer? Ora, é claro que seu chapéu era de qualidade inferior. Se eu fosse você, eu voltaria até a loja e trocaria. Você tá vendo a parte do chapéu? Fica ali. Muito bem, Bolinha. Posso ajudar? Viemos trocar esse chapéu. Por esse aqui. O cão mastigou ele e deixou em pedaços. Eu juro que é verdade. Não pensem que eu vou acreditar nesta lorota. Bem fora daqui. Se eu não conseguir um novo, eu vou me meter em encrenca. Extra, extra. Eu já sei. Jornal, farinha e água. Rapidinho que a minha mãe já tá chegando. O que usaremos pra moldar o chapéu? Eu já tinha pensado nisso. Isso aqui deve ser do tamanho da sua mãe. Nossa, mas que sorte, mamãe. Isso aqui é chapéu. É, até que não é feio. Mas não foi o que eu pedi. Venham comigo. Vocês dois, vamos devolver isso. Com certeza mandaram um de qualidade inferior. É, sabe? Eu acho que eu ouvi a minha mãe me chamando. Posso na parte de brinquedos? Não, Lulu. Isso não vai demorar muito. Desculpe, eu gostaria de devolver este chapéu. Entregaram este, mas não é o que eu pedi. Que chapéu peculiar. Eu que o digo. Peraí, você é aquela menina que tentou trocar o chapéu estragado. Você quer dizer o chapéu que meu cachorro comeu? Foi super engraçado. Então, esta menina estava dizendo a verdade. E o seu cão destruiu o chapéu da mãe dela. E eu acho que vou para a parte de brinquedos. Muita gentileza sua, dona Marta. Veja que está comprando um chapéu. Eu também. Mas eu não encontro nada que me agrade. Olha aqui, Plínio. Vai me ajudar a consertar essa confusão? Senão eu vou contar para sua mãe o que aconteceu com o chapéu da minha mãe. Não. Eu vou contar. Sabe, mamãe. Este chapéu ficaria simplesmente divino na senhora. Você acha mesmo, querido? Eu acho. Eu acho que tem razão. Vou levá-lo. Eu vou trocar este chapéu por este aqui. Que maravilha. Claro que é. Ainda bem que eu comprei um chapéu novo. Ai, eu acho que a minha ideia de farinha e água não é uma boa. Ah.